Em relação a essas conversas de WhatsApp, o Maurício foi preso dia 21 de julho de 2015. E tem um intervalo aqui entre as mensagens, do dia 15 de junho até o dia 24 de julho de 2015. Portanto, três dias após a prisão dele, é que há essa primeira conversa entre a senhora e a Betina. A minha pergunta é o seguinte, no dia que ele foi preso, o Maurício foi preso, a Betina procurou a senhora, chegou a conversar com a senhora pelo ATS ou não? Não me lembro, porque eu não sei que dia que ele foi preso. Eu não sabia. Porque assim, deve ter causado uma confusão, né, no dia que ele foi preso em relação aos contatos. Olha, a Betina me ligou dizendo, tô aqui no portão, não consigo entrar, me ajuda a entrar. Isso antes da prisão? Eu estava na prisão, estava no portão do presídio. Me ajuda a entrar, falem para o Beto, mandar eles abrirem aqui. Eu falei, Betina, não posso fazer isso. Entendeu? Esse foi o primeiro contato que eu tive lá na frente da prisão. Lá, não sei lá onde que era, se era na polícia, se era... Não sei. Não houve nenhuma conversa antes? Prévia? Não. A senhora sabia que ele seria preso? Não. Não.